Senhoras e senhores, recorremos a nossa proteção e nos consagramos a nossa vida de discípulos missionários e missionárias, aqui em vossa presença nesta casa, magnífica arquitetura divina, herança nossa que vamos ser preservada e despedida, pois este é a nossa casa de divina e bondade, em vossa imagem venerana, nos ensinamos o amor infinito de Jesus, nosso filho amado, que dá sua vida para todos que tenham vida, ensinamos assim a depositar em Deus, Pai, toda a nossa confiança, dóceis a ação amorosa e eterna do Espírito Santo, intercedendo a todos por vós, inspirando o caminho missionário da igreja de nosso filho Jesus, protegei nossas famílias, para que floreçam como escolhas do amor, santuários da vida de virtude e dignidade, ensinamos os governantes, os consultores da sociedade e os representantes do nosso povo, a ser contente dos servidores, defensores dos direitos e promotores da justiça, cuidarem dos jovens, dos ladrinhos, dos filhos, acompanharem os jovens, as crianças, dos seteiros de filhos, dos irmãos e irmãs, os idosos, pintores de uma maneira especial, os idosos, que deram, em nome da sua fé, bendicação de suas vidas a esta casa, assistindo os sacerdotes, de uma maneira especial, de paz e que se encontra o nosso risco, religiosos e consagrados, em motivos a todos e missionários, que seu empenho seja fecundo, para que se motivem entre os operários da besta do Senhor, avançai-nos os filhos pedidos, Senhora da cruiedade, guardai-nos a paz, livre dos perigos e cifados, como pedidos, com a justiça, exemplares da sua eternidade, para que o mundo creia, e se há o amor de Deus, Tai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Consalva os meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou desejo que a voz me cresça Que voltará, meu Mãe, vagai e defendei Com vida é propriedade, nossa amém Com vida é propriedade, nossa amém Ó minha Senhora e também minha Mãe Eu que vou crescer realmente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou, meu coração Consalva os meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou desejo que a voz pertença E comparar, meu Mãe, vagai e defendei Com vida é propriedade, nossa amém Com vida é propriedade, nossa amém Com vida é propriedade, nossa amém